Não esquece de deixar o seu joinha, de favoritar e compartilhar, além de se inscrever no canal, porque ajuda muito o Mighty Warrior Reviews, e eu agradeço imensamente, galera. Fala, galera! Júlio Mighty Warrior de volta com vocês para mais um Noob Time. Pô, Júlio, mas mais um Noob Time? De onde sai tanto jogo? Pois é, mais uma chave, galera, do pessoal da Tribe T, para o jogo The Tribe. É um runner, mas com uma pegada diferente. É um runner onde você faz, às vezes, do xamã de uma tribo, esse carinha aqui do meio. É, galera. E ele é muito diferente. Vamos fazer um tutorialzinho? Para vocês entenderem o quão diferente ele pode ser, galera. Já avisando, ele está em Early Access na Steam. Custa 10 anos. ou 11. E me parece ter um time de desenvolvedores bastante engajado, considerando que um deles está conversando comigo agora, quando eu comentei de um problema que eu estava tendo no meu gameplay. Então, acho que os caras estão ali bastante presentes. Vamos lá. Start tutorial. O jogo foi desenvolvido na Unity. E aí, ó, botãozinho esquerdo do mouse, divide a sua tribo. Você pode 3, 4, quantos você quiser. Beleza? Mentira. Tem um limite. E aí, com o botão direito, você vai grudando a sua tribo de volta. Beleza? Beleza? E aí, com isso, você pode sacrificar todo mundo, galera. Todo mundo. Vamos lá, dividir a nossa tribo. Para pegar um rango. Ó. Vamos passando e vamos pegando. Beleza? Com o 2 aqui, a gente arma eles com as lanças. Então, a galerinha começa a brigar. Perdi comida. Estou assustando. Uh. E aí, começa a caçar também. Você pode? Você vai fechando neles. Fechando neles. While no one dies, shaman learns more. Enquanto ninguém morre, o shaman vai aprendendo mais. Mas vai ficando mais poderoso, vai aumentando o nível dele. O 3, você acende as tochas. Porém, deixa de caçar. Então, ó. Se quiser caçar, tem que equipar. E com mais, quanto mais comida você tem, você vai podendo aumentar a sua tribo. Um 5. E diminuir a sua tribo, se faltar comida, sacrificando a galerinha com o 4. Beleza, galerinha? Vamos lá aumentar a nossa tribo aqui. E quando você sacrifica ou aumenta a tribo, o shaman perde experiência, perde moral. Aqui, ó. A gente pode caçar esses caras também. Ali eles se encontraram e chegou ao fim do tutorial. Mas, durante o jogo, você pode encontrar aquelas pessoas na fogueira. E aí você, como contra os animais, você vai atacar eles, né? E vai lutar contra eles. Você pode perder pessoas. Se você for um grupo pequeno, você pode morrer. E eu morri uma porrada de vezes já. E se você for um grupo grande, você vai perder alguns. Mas vai pegar uma porrada de comida. Então, você é canibalismo mesmo. Beleza? Vamos lá. Start. Vamos pro jogo, galera. É muito difícil. Aqui a gente tem que dividir em 4. Funcionou. Não tava funcionando. Era isso que eu expliquei pros desenvolvedores. Vamos equipar e vamos atacar, galera. Ó, vocês veem que tem um tigre aqui. A gente não quer atacar o tigre. Porque o tigre come a gente. Beleza? Vamos aumentar a nossa tribo. A gente tá com pouca comida. Caralho, galera. Vamos morrer todo mundo aqui. Todo mundo morrendo. Então, vamos lá. Continue a nadar. As usual. A gente não vai atacar os caras. Porque a gente provavelmente vai morrer se fizer isso. E ó, vocês veem. Estamos sem comida. Então, a galera tá morrendo, mano. Tá todo mundo. Já era. Queridão morreu. Xamã morreu. Acabou o jogo. Simples. Básico. Um runner tático. Como eles mesmos dizem. Com uma pitada de estratégia. Vamos dar mais um. A gente devia ter dado o continue ali. Porque eu nunca apertei o continue. Isso, com certeza, foi um novo... Uma nova atualização. Que rolou. E a gente tá comendo os seres humanos. Os seres humanos. Vamos caçar. Vamos pegar tudo que a gente pode pegar. Aqui. Beleza? Ó, vocês veem que tem... Opa! Correu, viadinho. A gente já tá sem comida. Então, vamos sacrificar quem a gente puder. Sacrificar. Morreu, neguinho. Que é uma bosta pra gente. Vamos lá. Todo mundo morrendo já. Vocês veem o tigre. Como a gente não tem nem como tentar atacar eles. Isso é uma tristeza. Opa! Conseguindo uma comidinha. E chegamos ao final do nosso primeiro dia. Chegando ao final do primeiro dia, você tem a segunda etapa do gameplay do jogo. Que é isso aqui, galera. Você tem esse mapa. Que faz parte do nosso destino. Pelo visto, a gente tem que chegar até aqui. Então, cada um desses é uma run diferente. A gente pode escolher pra cá. Então, o evento vai acontecer ao nosso caminho aqui. E aqui, provavelmente, essa parte, que são os pedras e lama, ainda tá em trabalho. Eles ainda estão trabalhando nessa parte. Então, ele não tem animais em encontros únicos, específicos pra eles. Beleza, galera? Aqui a gente tem. Aqui não é específico dele. Ok? Vamos vir aqui, porque a gente tem um exemplo do que são esses eventos. Que são eventos em texto, galera. A ponte de pedra. The count is long lost. How long have we been in these heavy deaths? How many times have we caught our breath under the sky of stones? How many cramped, stifling passages remember us? Whoever kept count has abandoned it long ago. Cutting through the next cave's darkness, a ray of daylight reaches for us, touching our faces and hearts warmly. There is just one final obstacle in our way. A dome of rocky teeth above, a dark abyss below, and in the midst, a narrow, no wider than a man's snowstone bridge to the light and life. Shaman says, I will go first, alone. Who lives just once should not risk that life. And while he strides through the narrow stone vein, we neither breathe nor leave. But then he steps on the other side. And we exhale. It's our turn now. Vamos lá, galera. Gastar o bacobidinha. O bacobidinha. Skip event. Vamos lá. Eu não vou esquipar o evento, não. Não vou pular o evento. Pô, fiquei com medo. A heart becomes a wild drum, but a foot sets on the bridge's stone, and the rhythm freezes in the midst of, and eternity passes. Another foot leaves the bridge and sets on the big land, and the heart drums on. Those who have crossed are cheering. Those who are waiting glance at each other. It is only stone that is silent at all times. Vamos continuar, galerinha. Vamos lá. A gente só tem um carinha pra gente. Espero que a gente tenha comida suficiente, porque eu nem sei quantos comidas a gente tem. Mais uma vez, vocês veem que repete. People before the bridge, então... Caralho, a gente tá ficando quase sem comida. Living in the cave, the one walking the last takes a look back. It seems to him that enviously following the ones warmed with the daylight right now, there are dozens of little eyes. Eyes of the spirits who live in the stone. Vamos lá, galerinha. É noite. Shaman says... No rest sharpened claws. No tomorrow await dawn. Dark will abide. We all wait. Se a gente não descansar, menos três comida. Se a gente descansar e sair de manhã, a gente não come comida, pelo visto. Pelo que eu entendi. Vamos descansar, vamos sair de manhã. Vamos que vamos. Nós somos, tipo, três carinhas. Beleza, galera? Vamos se armar. Vamos ligar aqui. Ó, É isso. This is what's happening, guys. This is the problem with me. Please, guys, from Tribe Tea. Help me. Basicamente, o que eu falei para os caras é que isso que está acontecendo com o jogo é esse problema que eu estou tendo às vezes. Mais uma vez, eu vou falar inglês com eles. At first, from the beginning of the video, it actually worked for the first time. I got to divide them equally and they were precisely fitting in the four bridges, but like it happened just now, I was having this problem all the time and they weren't fitting precisely inside of the bridges and they were all dying all the time. It was actually impossible to get anywhere, to do anything at all. So, thanks for fixing it in the beginning, but it actually happened again. Thanks, guys, for being great with me and talking with me and actually providing me with the key for this game. Let's go, guys. It's it. This is the tribe. O jogo tá na Steam com 10 reais e 49 centavos. Uma bagatela, é um runner. Pô, Júlio, mas runner é uma coisa muito simples. Não, galera. É um jogo que tem estratégia, ele tem uma pegada completamente diferente. É... Porra, eu tô curtindo pra caralho. Eu tô gostando de jogar, galera. Tô me divertindo e é um desafio de verdade. Como os desenvolvedores mesmos falam, é voltado pra um público mais hardcore. Beleza, galera? Júlio Mighty Warrior vai ficando por aqui. Gostou? Deixa o seu like aí embaixo, comenta, compartilha nas suas redes sociais, inscreva-se no canal e fique sempre ligado nas nossas novas aventuras, galera. Fui! Tchau!